Na dica de filme de hoje vamos falar sobre um ótimo drama dinamarquês, baseado em uma história real, Quando o Dia Chegar. Quando o Dia Chegar se passa, na década de 60, a história de dois garotos, dois irmãos, que foram afastados pelo governo da mãe, precisava da mãe poder cuidar deles, ela tinha poucos recursos, ela morava sozinha, então o governo afastou os garotos da mãe e botou eles numa instituição, num instituto que cuida de crianças. Só que o diretor do instituto é um cara extremamente cruel, o garotos sofre em todo tipo de abuso, abuso psicológico, humilhações, abusos sexuais, e eles só contam com um ao outro, e uma professora que trabalha naquela instituição começa, apesar de ter pouco poder de agir naquele lugar, começa a se inquietar com aquela situação e tentar ajudá-los. Esse amor fraternal deles, essa tentativa de sair daquela situação, é a história do filme. Bom, o grande mérito do filme é contar com uma história real forte e com grandes atuações, tanto do elenco infantil quanto dos atores principais, e mostra esse momento da história da Dinamarca que é uma ferida, é algo forte, algo chocante, mas que tem que ser mostrado, tem que ser conhecido. O filme é um drama intenso, que não faz concessões, e uma história e tanto. Então se você gosta desse tipo de drama mais forte, história real, grandes atuações, não deixe de assistir quando o dia chegar, que é um filme tanto.